Vereadora Juliana Cardoso, tudo bem? Eu acredito que não. Por mais que eu diga que eu não tenho nada contra a senhora, eu estou falando com as paredes. Não tenho nada pessoal contra nenhum vereador, nenhum. Mas eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vossa excelência, a vossa senhoria, a face de um otário que denunciou a imoralidade na Câmara e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores, incluindo a senhora. Esse cidadão, Juliana Cardoso, sou eu. Coloquei até na rede um diploma e título cidadão otário com a minha foto. Diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores. Mas ao invés de imoralidade, foi consolidada a safadeza. Vocês aumentaram duas vezes a verba de gabinete em um mês. Uma naturalmente, anualmente, pelo ato de mesa 1376. E outro sem necessidade, através dessa denúncia, pela PL 362 de 2017. Enganando o Ministério Público, burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão paulistano, se consolidou numa derrota do munícipe de São Paulo. E os comissionados, que deveriam ter o salário reajustado à realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial. Sorria, vereadora. E seus assessores, que tiveram esse aumento, estão felizes, enquanto os concursados, continuam sendo humilhados, como sempre. Vou mostrar para você a lista do seu gabinete, para você interpretar melhor. A sua assessora, agora especial de apoio parlamentar, dona Andresa Ferreira dos Santos, de Melgo, ganhava até maio 3.619, passou a ganhar 3.908, praticamente 300 reais a mais. A sua agora assessora especial, parlamentar, Daniela Lucato, recebia até maio 6.502, passou a receber 9.389, e esse mês recebeu 9.859, 3.356 reais a mais. O seu assessor, agora coordenador especial legislativo, Fábio Rodrigues Jesus, ganhava até maio 9.385, passou a ganhar 16.432, 7.868, 7.868 reais a mais. O seu, agora assessor especial parlamentar, José de Paula Filho, recebia até maio 8.356, passou a receber 9.389, agora veja bem, o seu assessor especial de apoio parlamentar, o seu Mário Sérgio dos Santos, de Oliveira, recebia até maio 2.791, passou a receber 4.220 reais, 1.400 reais a mais. Agora, o seu assessor especial parlamentar, senhor Sidney Antônio Eusébio Pita, ganhava até maio 4.121, passou a ganhar 9.389, 5.268 reais a mais. E aí, vereadora, que moral vocês têm para falar comigo? Cadê o vereador? Cadê a vereadora? A verdade é uma só. A verdade é uma só, vereadora Juliana Cardoso. Qualquer um de vocês, dessa lista, incluindo a vereadora, que chega em mim e dizerem alto e bom som, ô otário, o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça.